Então, dentro desse exercício, como é que eu faço para diferenciar o que é primário e o que é secundário? Eu tenho critérios diagnósticos para cefaleias primárias. Mas antes de chegar lá, você tem que entender o seguinte. Existem sinais de alerta, os chamados red flags, aquilo que você tem que procurar no teu paciente. Porque se estiver presente, você tem que investigar aquela cefaleia. Então veja aqui quais são esses principais sinais de alerta. Esses sinais podem ser divididos para facilitar a sua memorização no acrônimo SNOOP. Opa, desculpa. O acrônimo SNOOP é o seguinte. O primeiro S, ele diz respeito a sinais sistêmicos. Quando eu falo de sinais sistêmicos, eu estou falando de febre, rigidez de nuca, HIV, o uso de drogas imunosupressoras, ou eventualmente antecedentes de neoplasia. O N é de sinais neurológicos. Então é aquele indivíduo que além da cefaleia tem um déficit neurológico focal, uma convulsão, uma crise epiléptica tônico-colonializada, ou um edema de papila. São situações que aumentam a chance daquela cefaleia ser, na verdade, uma consequência de outra doença. O primeiro O, de older, que eu estou falando da idade do indivíduo. O indivíduo que começa com cefaleia acima dos 50 anos é um indivíduo que tem que ser investigado. Existe uma grande chance dele ter, na verdade, uma cefaleia secundária. O segundo O, de onset, é de padrão de início. Então aquela cefaleia que se iniciou de forma súbita, ou que é a primeira vez que o indivíduo tem uma cefaleia, são sinais de alerta. Você tem que investigar essa cefaleia. E sem dúvida nenhuma, o padrão de cefaleia mais importante para você memorizar é o padrão em trovoada, ou thunderclap. Aqui é o seguinte, é aquele indivíduo que descreve uma cefaleia que vai de 0 a 10 em poucos segundos, como se fosse uma pancada, uma trovoada. Isso é altamente sugestivo de hemorragia subaracnoidea, de ruptura de aneurismo intracraniano. Então você tem que estar atento com esse padrão de apresentação, que se você encontrar, você tem que fazer a imagem, você tem que pesquisar, uma vez que a morbidade, a mortalidade dessa condição é muito alta. E finalmente o P do Snoop é o padrão. Então é aquele indivíduo que tem uma cefaleia, que segue um padrão, que tem uma característica, mas que em dado momento fica refratária, ela progride, não melhora mais com analgésico, ou que eventualmente mudou o padrão, a projeção da dor, se é pulsátil, agora ela não é mais, ela é em aperto, enfim, mudou o padrão de dor. Aqui eu tenho que pontuar o seguinte para você, estrategista. Para a prova, você tem que saber esses critérios. Para a vida prática, esses critérios vão nortear muito a sua conduta. Mas veja, a gente está falando aqui de método de screening. É um método que eu quero uma alta sensibilidade. Ou seja, eu não quero deixar passar ninguém com cefaleia secundária. Certo? O problema é que são métodos que não são muito específicos. Então não é todo mundo com uma cefaleia acima de 50 anos que vai ter uma cefaleia secundária. Mas eu aumento a chance de não perder ninguém se eu implementar esses critérios. São os critérios que estão na Academia Brasileira de Neurologia. Então guarda esses critérios, eles podem ser valiosos para a tua prova. Tchau. 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 Tchau.